Com a nova previdência proposta pelo governo, quem já está no mercado de trabalho vai poder escolher entre três formas de aposentar. São as regras de transição, que valem tanto para o setor privado quanto para o público. Mas será que os brasileiros sabem qual é a melhor opção? Pelas novas regras, eu acho que eu já tenho tempo passado, só que eu não tenho certeza. Eu comecei a ler um negócio disso no jornal sobre a nova regras da previdência, não entendi foi nada. Eu quero ver aí no que vai dar. Está com muita dúvida ainda? Sim, bastante. Calma, vamos explicar. A primeira regra de transição se parece muito com o que temos hoje. Para receber a aposentadoria integral do INSS, o trabalhador precisa atingir uma quantidade determinada de pontos. O que vale nessa conta é a soma da idade com o tempo de contribuição. Em 2019, essa soma terá que ser 96 pontos para homens e 86 para mulheres. A cada ano será necessário mais um ponto na soma, até o limite de 105 pontos para homens em 2028 e 100 pontos para mulheres em 2033. Além disso, o trabalhador poderá aguardar a idade mínima, que chegará a 65 anos para homens após 8 anos de transição e 62 anos para mulheres após 12 anos. Já a terceira regra vale para quem está próximo de se aposentar e tiver ao menos 28 anos de contribuição no caso das mulheres e 33 anos no caso dos homens. Nesta, todos terão de cumprir 50% do tempo que falta para atingir o tempo de contribuição. Uma pessoa que está há um ano de se aposentar, qual vai ser o grande custo para ele? Trabalhar mais meio ano. Então, você está pensando em se aposentar num mês, ele vai trabalhar, vai se aposentar seis meses depois, nessa situação. As regras de transição, elas são trazidas para que os planejamentos de vida individuais de cada um dos segurados não sejam afetados de uma forma tão drástica por essa necessidade que o governo vê de trazer novos critérios para que as pessoas possam fruir do benefício de aposentadoria. Para os servidores públicos, o tempo de contribuição será de 35 anos para homens e 30 para mulheres. É preciso ter 20 anos de tempo de serviço e 5 anos no cargo. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, o salário integral vai ser mantido. Em todos os casos previstos na nova Previdência, quem escolhe a melhor opção na hora de se aposentar é o trabalhador. Cabe a cada um verificar o que é mais vantajoso no seu caso. Então, por exemplo, o sistema de pontos é mais vantajoso para quem começou a contribuir muito cedo. Então, nesse caso, um homem com 56 anos de idade que tenha contribuído já por 40 anos, ele vai poder se aposentar pelo sistema de pontos. Obrigado.